Música Acabei jogando a bola atrás, Pinho de lateral para lateral Dominou a bola, escorregou um pouquinho, Pinho GOOOOOOOL Do ABC Pinho número 2 20 minutos no primeiro tempo, o ABC sai na frente Escanteio no brato de forma força, tentando surpreender a defesa Ele tinha espaço, dominou a bola, escapou um pouquinho, soltou a bomba Bola molhada, traiçoeira Não deu para o goleiro Andrei, o ABC sai na frente 1 ABC, 0 Criciúma Bola no Rony Rony com a marcação ali do Ricardo Oliveira, caiu Rony Vai fazer o cruzamento para trás, vem o chute GOOOOOOOL Do Criciúma Shweik número 9 16 segundos do segundo tempo E o Criciúma empata o jogo no frasqueirão Silenciando a torcida do ABC De novo o lance, jogada pela direita, cobrança rápida de lateral A jogada muito boa do Rony A gente elogiava também o Ricardo Oliveira na marcação Deixou sentado o Ricardo Oliveira Fez o toque para trás e de primeiro no chute dificílimo Shweik 1 Criciúma, 1 ABC Paulo Nóbrega Deixa eu ver falar justamente isso Ricardo Oliveira que primeiro tempo fez É uma marcação sensacional 9 menos de 1 minuto do jogo Já vem o gol aí Excelente chute do Shweik Na falha de marcação